Esse é o modelo menor e mais barato dos novos smartphones topo de linha da Samsung, o Galaxy S23. Você pode não obter os novos recursos mais sofisticados modelo Ultra, mas ainda assim, há muito que gostar nesse smartphone. Meu nome é Diogo Felipe e você vai conferir tudo nesse review completo. Para você que curte smartphones menores, porém com alto desempenho, o Galaxy S23 é o modelo mais compacto da nova série da Samsung. Em design, tanto a parte traseira quanto a parte frontal, ele traz proteção Gorilla Glass 2 Victus, tecnologia usada nos vidros para proteger o seu smartphone contra riscos e possíveis quebras em caso de queda. Na parte de trás não tem mais a moldura que envolvia todo o conjunto da câmera, agora cada câmera se destaca individualmente na parte de trás. E esse novo formato nessa nova distribuição de câmera deixou o smartphone um pouco mais clean. Como sempre esperamos de um topo de linha, o S23 tem resistência a água e poeira, ou seja, classificação IP68. A tela do S23 é de 6,1 polegadas, é novamente um AMOLED Dynamic de 6,1 polegadas, com resolução de 1080 pixels e taxa de atualização de 120 Hz. Essa tela está mais brilhante e com certeza você vai ver tudo nessa tela sob luz forte ou sob a luz do sol. O conteúdo aqui é bastante nítido a precisão das cores, é aquela padrão Samsung, tem suporte para HDR10 Plus e o que eu posso dizer é que essa tela é top pessoal. Cores vibrantes, ótima saturação, é uma qualidade acima da média, assim como é no S22 normal. Lógico que aqui está um pouco melhor. A taxa de 120 Hz é top e deixa tudo mais fluido, e quando a tela está ociosa, pode descer até 10 Hz. E isso ajuda a economizar bateria, em conteúdos estáticos, por exemplo. Em jogos ou algum conteúdo que precisa de mais velocidade ali na tela, pode ter certeza que ela já vai subir para 120 Hz e deixar sua tela ainda mais veloz e ainda mais fluida. Já em som, esse smartphone traz um par de alto-falante estéreo no Galaxy S23 com suporte ao Dolby Atmos. O volume é bom e a qualidade é melhor do que o S22, com agudos agradáveis e graves perceptíveis. E para desbloquear esse smartphone, ele tem um leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela que é bastante rápido e confiável. E colocando o dedo ali no lugar certo, quase não há falhas no desbloqueio desse telefone. Ou seja, esse desbloqueio está muito bom. Continua bom, né? Já em armazenamento, o S23 traz memória interna com 128, 256 e 512 GB de memória. Mas o modelo de 128 GB, galera, pelo que eu andei pesquisando aí, ele traz a UFS 3.1. E o que é isso, Diogo? O UFS 3.1 é uma tecnologia usada aí nas memórias dos smartphones. A 3.1 não é lenta, por sinal, é muito rápida, porém, não é o que o modelo mais recente está trazendo, tá? A interface do S23 é a Onewise 5.1 baseada no Android 13. Entre muitas outras alterações em comparação com as versões anteriores, a Onewise 5 traz otimização aprimorada. E parece tudo muito rápido e fluido por aqui. O sistema adiciona algumas coisas aqui e ali, como o novo widget, por exemplo, de bateria. Você também obtém opções de papel de parede, né? De vários modos para personalização adicional. E também dá para personalizar o menu aí dos dispositivos conectados. E agora há uma opção também de você continuar navegando no PC se você estiver usando o navegador na Samsung no seu smartphone. A Onewise está bem completa e traz todos os recursos que você vai precisar em um smartphone. Ela tem modos noturnos, Always On Display, várias personalizações do sistema do Android. Esse aparelho ainda traz o modo DeX, né? Que é o caso de você conectar esse smartphone a um monitor ou PC e você tem toda a interface ali da Samsung e consegue usar vários aplicativos como se fosse um computador. E aqui, provavelmente, a atualização mais significativa que você encontrará no S23 é o novo processador, ou seja, o Snapdragon 8 Gen 2. É o novo chipset da Qualcomm, que está começando a aparecer aí nos smartphones carro-chefe, né? Nos topos de linha. Mas os novos Samsung vão um pouco além. Eles têm uma versão personalizada, com velocidades de clock de CPU e GPUs mais altas. Esse é o Snapdragon for Galaxy, né? Ou seja, o Snapdragon para os aparelhos Galaxy. E as melhorias no desempenho de CPU e gráficos em relação à geração anterior são enormes. E, além disso, agora há suporte para tecnologias avançadas de memória. O desempenho geral do S23 é bastante impressionante, mesmo para os padrões de topo de linha atual. A abertura de apps é super rápida, a transição é super de boa e os jogos rodam tudo em alto desempenho, galera. Realmente, em questão de processamento, esse telefone terá muita vida útil. E vai continuar abrindo vários aplicativos e jogos disponíveis na Play Store durante muitos e muitos anos, galera. E se você está curtindo o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda bastante. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente lança por aqui. Outra mudança em relação ao S22 é que a capacidade da bateria é 200 mAh maior, ou seja, 3.900 mAh. E junto com o processador mais eficiente que melhora a vida útil da bateria, o S23 está com a duração de bateria bacana. Lógico que tem vários testes aí na internet com números e tal, mas com o olhar de usuário comum e levando na prática algumas horas de redes sociais, navegações na internet, ligações e usando alguns recursos a mais, você passa o dia todo fora da tomada. Se você é um usuário que joga muito e fica quase o dia todo com o smartphone na mão, vai precisar de recarregar esse smartphone no final do dia. E eu falo isso antes das 18 horas, pode ter certeza. E ao tirar o S23 da caixa, além do cabo do smartphone manual, vem também um carregador de 25 watts para recarregar seu smartphone via cabo. Muito bom e serviu de exemplo para outros fabricantes para continuar trazendo carregadores para a gente, porque sim, não é bom quando você tira o smartphone da caixa e ainda tem que investir em um carregador novo. Infelizmente não é legal. Então isso aí foi uma boa sacada da Samsung, ainda bem que ela se redimiu pelo seu erro. E um outro ponto que a Samsung não tira dos seus smartphones, por exemplo, o S23 tem suporte a carregamento sem fio e ele também tem suporte a carregamento reverso, ou seja, o S23 pode recarregar outro smartphone. Já para fotos, que é um ponto que a gente leva em consideração na hora de comprar um smartphone, o S23 traz uma câmera principal de 50 megapixels, uma telephoto de 10 megapixels e uma câmera grande-angular de 12 megapixels. A câmera principal faz fotos de 12 megapixels por padrão e o desempenho é sólido e consistente. Trazem detalhes bem resolvidos, nitidez agradável, alto contraste e cores saturadas bem vivas. A faixa dinâmica é boa, mas não exagerada. Retratos tirados com a câmera principal são excelentes e com grande separação e exposição adequada. Você pode tirar retratos com o zoom também, usando a câmera telephoto. As fotos são tão boas quanto as normais e talvez a separação de assunto seja ainda melhor. Em 3x de zoom, essas fotos são bem detalhadas com cores vivas e precisas, contraste também satisfatório e grande faixa dinâmica. A câmera grande-angular também faz um trabalho impressionante. As fotos são detalhadas com um ruído bem limpo, traz boa nitidez nos cantos, contraste está vindo aí na medida e a faixa dinâmica também está interessante. Só que o ponto negativo da câmera grande-angular é que o foco é fixo e não teve evolução nessa câmera dessa vez. Poderia ter vindo já com foco automático. Já em fotos à noite ou com condição de pouca luz, o Galaxy S23 mudará automaticamente para o modo noturno. Essas fotos tiradas com a câmera principal são excelentes, com muitos detalhes, boa exposição e cores realistas. Trazem alto contraste e uma faixa dinâmica top. Quase não dá para perceber ruídos nas fotos. E o pós-processamento parece que está muito rápido, pois aqui entrega as fotos com mais velocidade. Você também pode alternar manualmente para o modo noturno, o que pode ser necessário nos casos em que o modo noturno automático não foi ativado. A qualidade entre os modos noturno automático e manual é idêntica, mas a velocidade de captura é um pouco mais lenta por aqui. As fotos sem o modo noturno são mais realistas no que diz respeito a cores e a exposição. Elas também têm menos destaques estourados. Há mais ruído visível, mas a qualidade ainda é muito boa, galera. A câmera telephoto também aplica o modo noturno automático e as fotos têm um nível satisfatório de detalhes, baixo ruído e cores vivas. O resultado das fotos também são tops ao fotografar com a telephoto sem o modo noturno ativado. Lógico que os detalhes da foto caem e o ruído acaba aumentando. E a câmera grande-angular faz um ótimo trabalho com pouca luz, com o modo noturno automático entrando em ação. Há detalhes o suficiente, baixo ruído e reprodução de cores vivas. E a exposição e a faixa dinâmica nesta câmera são muito boas. Realmente a Samsung trabalhou bastante nas câmeras. E já sem o modo noturno, as fotos da grande-angular trazem uma boa saturação de cor e faixa dinâmica suficiente. Mas traz muito ruído e isso pode incomodar se você tiver um olhar um pouco mais atento. Realmente aqui, foto noturna grande-angular já vai de modo noturno. A câmera frontal do Galaxy S23 é de 12 megapixel que, como a anterior, possui um foco automático. As selfies são excelentes, com um excelente equilíbrio de detalhes, baixo ruído e cores de ótima aparência. A câmera principal do S23 pode gravar em 8K a 60 frames por segundo e traz cores realistas e excelente faixa dinâmica. Mas o nível de detalhes é apenas médio. O vídeo 4K da câmera principal é excelente e tem qualidade com muitos detalhes e ótima nitidez. Traz cores realistas, baixo ruído e ampla faixa dinâmica. Já os vídeos 4K da câmera telephoto também são excelentes, com bons níveis de detalhes, também com baixo ruído. cores excelentes e, novamente, uma ampla faixa dinâmica. Realmente, aqui nessa telephoto está muito bacana. A câmera grande-angular em vídeo 4K é impressionante. O campo de visão é bastante amplo, dá para pegar muita coisa e há muitos detalhes nas fotos também. E as cores permanecem vivas. O contraste e a faixa dinâmica também são bons. E para estabilizar essa câmera, há estabilização eletrônica em todas as câmeras, galera. E sim, funciona muito bem. Esse é o Samsung Galaxy S23. Em comparação com o do ano passado, não foi uma grande atualização. Mas ainda há algumas atualizações significativas, principalmente a bateria que melhorou, que era o ponto sensível negativo do S22. Também há uma tela mais brilhante, uma nova câmera selfie e, claro, um chipset, um processador mais poderoso. Algumas pessoas podem ficar desapontadas porque aqui você não obtenha alguma das novas tecnologias tops que estão estreando no modelo S23 Ultra. Mas o S23 é um carro-chefe, um celular top, compacto, completo e repleto de recursos. E você pode estar vindo de um S21. Ou modelos intermediários e básicos, vale a pena sim recomendar esse smartphone. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!